Brasileiras e brasileiros, no que se refere à questão das pessoas que assistem aos vídeos do meu canal no YouTube. O vídeo de hoje é sobre a sexta questão da prova objetiva de matemática do ITA 2014. Acompanhe o anunciado. Questão 6. Considere os polinômios em x real da forma P de x igual a x à quinta mais A3x ao cubo mais A2x ao quadrado mais A1x. As raízes de P de x igual a zero constituem uma progressão aritmética de razão 1 meio quando A1, A2, A3 é igual a... Nessa sequência aí, formada por A1, A2, A3 é igual a... Aí você tem os itens. Meus amigos, a questão pede que você considere os polinômios dessa forma. Considere a equação polinomial que a gente obtém quando a gente iguala essa expressão a zero. As raízes dela têm que formar uma PA de razão 1 meio. Para que isso aconteça, A1, A2, A3 devem ser iguais a quanto? Esse é o nosso problema que nós devemos resolver. determinar A1, A2 e A3 para que as raízes de P de x igual a zero, nessa equação polinomial, seja uma PA de razão 1 meio. Observe, meu amigo, minha amiga, que como esse expoente maior que aparece aqui é 5, significa que existem 5 raízes para essa equação polinomial. Quando você iguala isso aqui a zero, existem 5 valores. Aí você deve até estar dizendo, professor, já sei um deles. Se você trocar o x por zero, vai zerar em todo canto. Então, zero é uma raiz. Ótima observação. Muito boa mesmo. Mas também temos outras coisas aqui que a gente pode notar. Para que 5 números formem uma PA de razão 1 meio, a gente pode expressar esses números desconhecidos. Zero é um deles, mas eu não sei se é o primeiro, se é o último, se é o quarto, eu não sei. Mas eu sei que tem uma notação especial para colocar 5 números em uma PA. Como é que fica? A gente coloca primeiro o número central, vamos dizer que K é uma raiz. E depois vai colocando os outros, para a direita e para a esquerda. Por exemplo, como a razão é 1 meio, o próximo número será K mais 1 meio. E o próximo, somando mais 1 meio, vai ficar K mais 1. E agora, para trás é subtraindo. Temos aqui K menos 1 meio, subtraindo 1 meio novamente, vamos ficar com K menos 1. Então, para que as raízes dessa equação polinomial, que são 5, formem uma PA de razão 1 meio, elas têm que ser desse estilo aqui. Tem que ser uma PA dessa forma aqui. K mais 1 meio, K mais 1. K menos 1 meio, K menos 1. Temos aqui as 5 raízes. Essa notação especial para PAs é útil justamente porque, se a gente somar todo mundo, o que acontece? Você vai cancelar aqui, por exemplo, menos 1 com mais 1, menos 1 meio com mais 1 meio. Se você somar todo mundo, você vai ter o quê? Apenas 5K. 1, 2, 3, 4, 5K. Beleza? Mas somar todo mundo seria justamente utilizar uma das relações de Jirá, a soma das raízes. E a soma das raízes é igual a quanto? Menos o A4 sobre o A5. Vala, professor, de onde é que o senhor tirou isso aqui? Eu fiz um vídeo só explicando relações de Jirá antes desse vídeo aqui. Então, se você olhar lá, recordando as relações de Jirá, uma coisa assim. Mas o que é o A4? O A4 seria o coeficiente do cara em X elevado a 4. Ou seja, 0. X elevado a 4 é o fator que deveria estar aqui, a parcela que deveria estar aqui. Então, o coeficiente dela é 0, já que não está aparecendo. Então, o nosso A4 é 0. Significa que 5K, e claro, o A5 é 1, que é o coeficiente de X elevado a 5. 0 sobre 1 é 0. 5K é igual a 0. Conclusão, o nosso K é igual a 0. Professor, mas eu já sabia que uma das raízes era igual a 0. Sim, ótimo. Mas você não sabia qual era a posição dessa raiz na PA. Você não sabia se ela era a terceira aqui, que no caso é, ou a última, ou a primeira. Você não sabia. Sabendo que K é igual a 0 é a raiz aqui, que fica na posição central na PA, você já pode dizer que as outras raízes vão ser 1,5, porque a razão é 1,5, e 1 para a direita, e menos 1,5 e menos 1 para a esquerda. Então, as raízes dessa equação polinomial são menos 1, menos 1,5, 0, 1,5 e 1. E o que é que eu vou fazer agora? Como nós estamos interessados em descobrir A1, A2 e A3, eu vou escrever esse polinômio na forma fatorada, já que eu conheço as suas raízes, e depois vou fazer a distribuição para ver quais são esses coeficientes. Você entendeu? Ainda não? Mas você vai entender. Calma aí. Primeiro eu vou apagar essa partezinha aqui, porque eu acho melhor de escrever só daqui para cima. Vamos lá. Meu amigo, esse polinômio aqui, que eu vou copiar aqui agora, que tem essas raízes que eu vou colocar para cá, esse polinômio pode ser fatorado da seguinte maneira. x menos menos 1, x mais 1. x menos menos 1,5, x mais 1,5. x menos 0, x menos 1,5, x menos 1. Normalmente a gente coloca aqui na frente o coeficiente líder, só que como ele é 1, eu nem preciso colocar, porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, esse polinômio aqui pode ser fatorado dessa forma. E se a gente fizer a distribuição aqui, fizer essas contas, a gente vai obter a expressão polinomial que corresponde ao polinômio. A gente vai encontrar A1, A2, A3. Para fazer essas contas, repare que se eu fizer x mais 1 aqui com x menos 1, eu vou ter o quê? x ao quadrado menos 1, porque é o produto da soma pela diferença. Se eu fizer x mais 1,5 com x menos 1,5, eu vou ter x ao quadrado menos 1,4. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, é o produto da soma pela diferença. E aqui ainda temos x. Pronto. Isso aqui é igual ao seguinte. Vamos fazer agora aqui. x ao quadrado com x ao quadrado, x à quarta. x ao quadrado com menos 1,4, menos 1,4 de x ao quadrado. Menos 1 com x ao quadrado, menos x ao quadrado. Menos 1 com menos 1,4, mais 1,4. E ainda falta multiplicar essa galera por x. Vamos lá. Bom, antes eu vou simplificar aqui, porque temos dois termos em x ao quadrado. Vou repetir aqui, x à quarta. Menos 1,4, menos 1. Menos 1 é menos 4,4. Menos 1,4, menos 5,4 de x ao quadrado. E ainda temos ali mais 1,4. E não podemos esquecer que essa expressão toda ainda é multiplicada por x. Conclusão. Isso aqui tudo, quando a gente faz as continhas, vamos chegar a onde? x com x à quarta, x à quinta. x com menos 5,4 de x ao quadrado vai ficar menos 5,4 de x ao cubo. x com 1,4, 1,4 de x. Agora é só comparar essa expressão com essa outra expressão aqui. O que a gente vai obter? O A1 é o cara que acompanha o x. Quem é que acompanha o x aqui? 1,4. Então, na nossa sequência formada pelo A1, A2 e A3, o A1 é 1,4. O A2 é o cara que acompanha o x ao quadrado. Só que isso aqui é igual a isso. Isso aqui é igual a isso. Só que aqui não tem termo em x ao quadrado. Qual é a conclusão? Que o coeficiente do x ao quadrado, que é o A2, é 0. O A3 é quem acompanha o x ao cubo. Quem acompanha o x ao cubo aqui é menos 5,4. Menos 5,4. Pronto. Então, essa aqui é a sequência procurada. A sequência formada pelo A1, A2 e A3. Fique atento para a lógica utilizada na questão. A questão pede que você considere os polinômios dessa forma, as equações polinomiais correspondentes e suas raízes. Ela pede que você encontre A1, A2 e A3 para que as raízes formem uma progressão aritmética de razão 1,5. Para que as raízes formem uma progressão aritmética de razão 1,5, nós descobrimos que as raízes devem ser essas aqui, usando para isso as relações de Jirá. Se as raízes devem ser dessas aqui, então esse polinômio pode ser fatorado dessa forma. E fazendo as continhas correspondentes a essa fatoração, a gente encontra a forma que o polinômio deve ter. E dessa maneira a gente encontra A1, A2 e A3. No caso, A1, A2 e A3 são 1 quarto, 0 e menos 5 quartos. Meus amigos, é por isso que o item correto é o item C. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha sido útil para vocês. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!